Amigos, neste vídeo eu vou apresentar para vocês o que é a plataforma online Low Fuel Motor Sport para pilotos de automobilismo virtual e também falar dos nossos objetivos e projetos aqui nessa plataforma. Antes, porém, peço desculpas, pois eu estou com minha boca bem machucada por causa do recente aparelho bocal, então a minha dicção está bem comprometida. Vamos lá! Pessoal, isso aqui é o Low Fuel Motor Sport. Isso aqui, galera, vocês conhecem muito bem o iRace, né? Todo mundo conhece o iRace. Só que o iRace é uma plataforma online também, porém somente para o jogo do iRace. Isso aqui é uma plataforma similar à do iRace, porém atende o Aceto Corsa Competizione. Ao todo, hoje, tem 12 mil pilotos, 12 mil pilotos cadastrados e, cara, tem muitos eventos, muitas corridas, eventos com premiação, eventos com reconhecimento, eventos patrocinados, é muita coisa legal. Tudo bem feito, muito bem didático aqui. Cara, é top, beleza? Então, nós vamos começar a crescer juntos aqui. Nossa jornada aqui vai ser junto, tá? Vamos montar um time mais para frente, depois que eu aprender a entender um pouco mais dessa plataforma, tá? E cada corrida que eu fizer, eu vou mostrar detalhes para vocês. O que aconteceu, como é que foi, como é que não foi, quantos pontos subimos, qual o nosso ranking no Brasil, nosso ranking aqui na América Latina, nosso ranking mundial, tal, qual os nossos objetivos, o que temos que fazer, campeonatos que vamos correr, tudo bem detalhado para vocês. Eu não vou apenas começar uma corrida, correr e beleza. Não, eu vou explicar detalhadamente para fazer vocês sentirem na pele comigo o que está acontecendo aqui, tá bom? Mas, para eu ficar apto a entrar nessa plataforma, nessa comunidade de pilotos, para eu ficar apto a entrar aqui, eu preciso tirar a carteira. Pois é, pessoal, como todo Gran Turismo 1, 2, 3, 4, né? Inclusive, para quem não sabe, hoje lancei um novo episódio da série Gran Turismo 3. E aí, meus amigos, bem-vindos! No canal Giner Gamer, assistam depois, esse episódio é o principal da série, tá? Assistam lá, beleza? Como todo bom Gran Turismo, você precisa tirar cartas. Ele tem um servidor próprio do game, que nós vamos entrar. E aí, nós temos que fazer umas voltas, quer ver? Ó, 7 voltas válidas consecutivas no servidor de licença. O tempo médio das 7 voltas não pode ser mais alto, né? Maior, mais lento que 1, 49,2. Ó, não, saca só, não, saca só o naipe do nosso, né? Padrão, né, fera? Aqui tá, ó, Giner Gamer. Essa é a equipe Giner Gamer. É o Giner Racing, Giner Racing, pessoal. Se liga! Olha o capa... Aí sim, hein, novinho? Curtiram? Esse é o carro do Giner Racing. Verde e laranja, tá delícia. Bem aqui embaixo, vocês estão vendo aqui o verdinho. O verdinho é o quanto eu tô acelerando. E o vermelho, pessoal, ó, o vermelhinho aí, ó, é o quanto que eu freio, tá bom? Balanço do freio e sensibilidade também sensacional. Olha só a sensibilidade que eu tenho no freio, cara. Eu tô pisando só um pouquinho e eu nem preciso regular a zona morta, que tá perfeito. E olha que o meu pedal é um dos piores que existem no mercado, hein? É o pedal original do G27, mas eu consigo ter total controle da sensibilidade da frenagem. É maravilhoso. Bem melhor do que o AC1. Vocês conseguem ver também essa bolinha que está virando aí? É o quanto eu estou esterçando, tá? Viro pra direita, tem até um limite, acho que é... É, acho que é 100 e... 200 graus, mais ou menos, né? Posso mostrar pra vocês também o quanto que o Force Freeback tá trabalhando, tá? Vocês estão vendo agora esse FF. Bem embaixo do vermelho tem esse FF. Dois Fs. Vou aumentar pra vocês verem aí, ó. Pera aí. O FF tá cinza. Isso aí é o quanto o Force Freeback tá trabalhando, beleza? O quão duro tá o volante, quão responsivo tá o carro tá sendo pra mim. Pro volante aqui, tá? Se eu passo numa grama, por exemplo, o Force Freeback fica loucão, ó lá. Tá vendo? Ó lá. Ó o cinza. Fica loucão. Por quê? Porque tá passando as imperfeições da grama pro volante. E esse jogo é sensacional também pra passar o Force Freeback do que tá acontecendo na pista pra você. É muito bom mesmo. Toda a ondulação da pista, ele passa também. Aqui igual força de resposta. É top. É muito bom. Muito aprimorado, tá? Beleza? Então aqui, pessoal, bem no meio, tem o 0, 10 e o 30. Ou seja, daqui 10 minutos, o clima vai ser o quê? Vai ser sol com nuvens. Daqui 30 minutos, o clima também vai ser sol com nuvens, tá? Então ele mostra uma previsão do tempo, beleza? Um pouco mais pra baixo, tem a pressão dos pneus detalhadas, beleza? A pressão do lado interno, central e da borda externa dos quatro pneus. E também tem o azul, esse risco, esses quatro riscos azuis que estão bem no meio da tela, entre a temperatura dos pneus, que tá um verde água, os quatro riscos azuis representam a temperatura dos freios, que tá muito frio, né? O carro tá parado. E aí também tem aí o aviso do quanto litros de combustível nós temos no tanque do carro. Maravilha. 61 litros, eu consigo completar com esse tanto 22 voltas e o carro tá gastando 2.7 litros por volta. Primeira curva da pista, pessoal, é quase um hairpin bem fechado à direita. Primeiro setor ainda, aqui já tem a terceira curva. Ela é um hairpin pra esquerda. Então, primeira ou segunda marcha aqui, ó. Ó que top. Na sequência vem essa curva que dá pra fazer com o pé embaixo dessa curva aqui, se o pneu tá bem aquecido. Aí, aceleração máxima. É, não é esse que eu uso não, viu? Essa curvinha aqui é uma curva cega, pessoal. Tem que pegar bem a zebra interna pra fazer em alta velocidade, mas é cega a curva, bem perigosa. Segue outro hairpin, dessa vez pra direita. Esse aqui é um pouco mais aberto, dá pra sair com mais velocidade. Agora vem um ponto-chave da pista. Frenagem forte, 1, 2. Direita e esquerda. Então tem que fazer aqui um pouco mais lento pra tentar sair em alta velocidade. S do Senna aqui agora. Esquerda, suave. Esquerda média, suave. Direita média, suave também aqui. Olha só como a pista é da hora de pilotar. Agora mais um Szinho mais aberto ainda. É a mesma situação, só que uma curva um pouco mais aberta. Olha só. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Beleza. Vamos lá. Agora vem 90 graus. Frenagem forte aqui. Mas é bem larga a pista. Então aqui dá pra sair acelerando forte. Olha só como é larga a pista. Cabe uns 4 carros aqui fácil. Agora, pra finalizar, no último setor, 2 hairpin. Um completo pra esquerda. Com a entrada aqui do pit stop. Aqui, tá bom? E agora a última curva à direita. Vem outro hairpin. Então, cara. Uma pista muito bonita, né, pessoal? Agora, vamos lá. A volta como tem que ser. Maravilha? Da visão que eu vou jogar, tá? Vamos nessa. É igual a Fórmula 1 mesmo? É o mesmo traçado? Legal. Então, frenagem forte aqui. Primeira marcha. Vira bem aqui o volante. E sai aliviando. Puxa pra direita. Segunda curva. Hairpin pra esquerda. Freia na zebra. Joga a primeirinha. Mas é bem fechadinho aqui, ó. Não pode acelerar muito. Curvinha aqui. Vira tudo. Ó, fiz com o pé embaixo. O carro deu uma rabiada, mas seguiu. Agora a curva segue à esquerda, mano. Olha só. É bem cega essa curva aqui, mas... Com o costume, você consegue fazer ela em alta velocidade. Mais um hairpin. Bem de boinha. Bem aberto, né? A saída dele pra direita. Já estamos no segundo setor. Agora vem o 1, 2 aqui, ó. Bem fechado a curva aqui. Lembra bastante... Essa curva lembra muito... Cara, qual que é mesmo? Aquele circuito lá. Imola? Acho que é Imola, é. Acho que é Imola mesmo. Bem suave aqui pra esquerda. Uma freadinha de leve aqui pra direita agora. Pega bem a zebra e sai lançado. Frenagem forte agora. 90 graus pra direita. Freia na zebra. Freiei tarde, hein? Freiei bem tarde. Mas mesmo assim, consegui fazer ainda, porque a pista é bem larga. Uma pista que aceita bastante margem de erro. Agora já estamos no último setor. Hairpin pra esquerda. Finaliza com hairpin também à direita. Segunda marcha. Começa bem aberto. Vai fechando ele aqui, ó. E aí? Pisa, mano. Deixa a traseira jogar. Pisa no máximo que você pode. Espalha bastante. E você vai completar mais uma volta. Maravilha, pessoal. Essa é a pista. Continuam. Vai em lista de servidores. E escreve low fuel. Agora nós vamos procurar o seguinte. Hungar o ring. Aqui, ó. Este aqui é o servidor de teste da licença deles. Hungar o ring. Aí, ó. Agora aqui, tá vendo, ó. LFM licença. Status da sua licença. Não validado. Eu preciso que validar minha licença, né? É agora. Temos que fazer sete voltas válidas no circuito de Hungar o ring. Com um tempo inferior a um 49.2. Nossa volta mais rápida foi um 48.4. Ó, um 48, 48, 49, 48, 48. Acho que vai ficar um 48 nossa volta média. Opa! Pessoal, atenção. Tem uma mensagem aqui. Mano! Galera, galera. Conseguimos! Maluco! Foi rápido demais, pessoal. Chegou mensagem agora. Maluco! É muito rápido, mano. É muito rápido, cara. Que plataforma. Cara, eu tô empolgado. Agora eu tô empolgado, galera. Fomos aprovados com um tempo de 1.48.9. Ou seja, 4 décimos. Quase 5 décimos abaixo do necessário. Vocês vão voltar aqui no site da LFM. Low Fuel Motorsport. Hoje eles contam com 12 mil pilotos cadastrados. E com, cara, campeonatos oficiais, valendo premiação. É similar à plataforma do iRacing, mas é exclusiva para a Cito Corsa Competizione. É de graça, tá? Minha licença, né? Eu sou rookie. Eu sou iniciante ainda. 3.5 do licença. Divisão 2. Meu elo. 1.500, meu ranking, né? Membro desde dezembro, dia 8. E aqui mostra tudo, galera. Olha só. Quantas corridas nós iniciamos. Quantas vitórias. Podiums. Tudo. Top 5, top 10. Pole, DNF. Ó, dá pra criar um time na plataforma. Dá pra encontrar um time. Aqui tem as minhas séries. As corridas que eu estou cadastrado. As corridas que eu já fiz. Os reportes que eu fiz e que eu levei. Beleza? Os meus pênaltis. Tudo. Plataforma completa. Mas, como é que faz pra entrar em corrida aqui? Ai, galera. Tem endurances pra fazer. Hum, meu amigo. Ó. Ó, tem GT3. Categoria GT3. Categoria GT4. É só se registrar. Tem os horários aqui das corridas. Eu acabei de clicar aqui na seção. Tem as informações de todos os pilotos. Cara, se liga. Cara, tem até canal da Twitch de cada um deles. Aqui mostra o detalhe da corrida prática. Classificação em 12 minutos. Corrida de 25 minutos. Tem o Split 1, que é a da galera mais forte. Tem o Split 2, que a galera... Cara, é muito organizado isso, mano. Olha isso. Todas as corridas, mano. É muito organizado isso aqui, pessoal. Ó, recompensa. Olha só. Recompensa para os melhores pilotos. Se liga. Standers. Aqui, a classificação da galera, hein. Pessoal, já já estaremos aqui. Só tem alemão, velho. Lembrando que o meu objetivo é correr junto. Correr com vocês. Vamos lá. Aumenta o seu SA, seu ponto de segurança. Faz a licencinha aqui. E bora. Vamos correr junto, tá? Todo mundo entra no Discord. Aí vamos correr tudo junto, na mesma cal, conversando ali. De repente, criar uma equipe. E ir desenvolvendo, tá? Corrida, competitivo, seriedade. Mas sem perder a diversão, tá? A interação e a amizade. Beleza, pessoal? Esse é o nosso objetivo, tá? Acabamos aqui. Fizemos a introdução no game. Aliás, na plataforma. Que agora está oficializada. A Giner Gamer está aqui na Lofuel Motorsport. Que eu pesquisei várias. Esta aqui eu achei a mais completa. A mais inteligente. Mais fácil, simples aí. Para a gente participar, tá bom? Quem for entrar. Quem já estiver participando da Lofuel. Quem já fazer o seu cadastro aqui. Me adiciona como amigo. Giner Gamer, tá? Bota a Giner Gamer lá que você me acha. Fechou? Aqui, ó. Giner Johnson. Maravilha? Bota lá. Me adiciona como amigo. E vem fazer parte aqui na nossa comunidade. Bora. Tá volendo. O Москвy. A Chaum. A Chaum.